Olá todo mundo, eu sou a Isa e hoje a gente vai ter um casamento, a gente vai ter uma festa, a gente vai ter novidade no The Sims Mobile. Vocês pediram e eu atendi, aqui estamos no oitavo episódio da segunda temporada de The Sims Mobile. Sim, essa segunda temporada, se você não sabe, já teve uma temporada com mais de 30 episódios, então corre aí assistir o que você não viu ainda, beleza? Hoje também não é só o casamento, enfim, meu novo cabelo, gente, dessa vez não é peruca, é meu cabelo mesmo, então se acostumem já aí porque esse é meu novo cabelito e é isso, gente, isso é isso. Então vamos lá, vamos lá ver o que a gente tem aqui de guloseima. Hum, bonito esse cabelo, depois a gente tem que pegar. O que eu vi quando eu atualizei o jogo foi que acabou a Lema Zoom, é verdade isso? Eu não sei. Oh! Comemora o festival? Sim. Sai a Lema Zoom, entram as tarefas diárias. Ah, acho que é por um tempo. Agora você pode escolher entre diversas casas pré-fabricadas no catálogo de casas. Eu detesto conseguir isso, é tão legal, fico muito feliz. Você viu o momento, você viu, a gente vai se mudar, tá bom? Não sei se se mudar, mas a gente vai ver uma casinha nova. Bom, vamos ver sobre o festival sim primeiro, que é a primeira vez que eu souber sobre isso. Sim, gente, eu não me lembro se eu souber isso em outro momento da minha vida. Tarefas diárias, contula também a recompensa. Contula cinco tarefas diárias. Oxe, dá pra fazer isso, ué? Acabou as tarefas diárias. Recebi. E agora, Derek? Lembrancinha do festival. Inútil. Tarefas da temporada. Ai, putz, achei. Ah, ué, meu Deus, eu vim aqui. Ai, gente, que sem graça isso. Não sei se é sem graça ou se é porque eu apenas usei ingressos. Tá, mas eu achei sem graça do mesmo jeito. Que isso? Amizades, vamos aceitar tudo aqui, tudo aceitado, viu? Aceito. Tá, gente, vamos lá. Vamos ao que importa. A pessoa mais votada entre Carla e Derek foi Carla, com 21 votos, se eu não contei errado. Então, eu vou deixar aí na tela, olha só, todas essas pessoas maravilhosas que votaram, que tiraram um tempinho pra vir assistir o vídeo, curtir, comentar várias vezes. Eu fiquei muito feliz. Quero agradecer muito a Barry Rar, Barry Rar Games, a Gabi Bibi, que comentou demais, a Clícia, que tá sempre aí assistindo a gente, Davi José e Raquel. Muito obrigada, gente, de coração, por comentário. Eu fico muito feliz quando eu vejo vários comentários assim. Acreditem, vocês ajudaram o vídeo a subir. Então, eu fico muito feliz, muito obrigada. Então, agora, já que vocês escolheram a Carla e não o Derek... Eita, o que é isso? Ih, mulher, vamos fazer aniversário sim. Vamos lá. Esse aqui. Ei, hoje é meu aniversário, eu ia dar uma festa. Não. E eu não quero fazer uma festa. Me dá, me deixa eu respirar, por favor. Tá, gente, vamos achar aqui agora a Carla. Vamos chamar ela. Carly Char. Eu vou te pedir em casamento, Carla. Cadê? Eu juro que dava. Pedir em casamento. Será que ela aceitou? Será? Ela aceitou. Ela aceitou, gente. Ok, e agora? A gente pode casar aqui mesmo, tem que fazer uma festa. Ou eu posso... Marcar uma data para o casamento. E não acredito. Mas eu já casei uma vez. Sério que eu vou ter que fazer de novo esse desafio? Ai, que preguiça de Jesus. Mas tudo bem. Eu já cansei dessa casa, sabia? Vou procurar outra casa para a gente morar. Nossa, não acredito que tem que fazer essa desgraça desse treco aí de casamento. Ai, que preguiça, gente. Não sabia. Bom, vamos ver aqui. Cadê o catálogo? Como é que faz? Mas, gente... Cadê o catálogo? Onde tinha o catálogo? Dê sim, tu explica direito. Tá bom. Ok, vamos para casa. Acabou fazendo esses negócios de casamento que eu achei que não precisava fazer mais uma vez. Coitada. E a Carla, gente. A Carla ficou lá, né? Ô, meu pai. Tive que ir lá atrás da mulher. Gente, o Derek estava ali. Ai, que coisa. Ai, que estresse ficar fazendo. Se eu soubesse que ia ter que fazer de novo, fazer a off da câmera. Para não precisar ficar fazendo aqui. Mas seja rapidinho. Tipo, para vocês é rapidinho. Mas aqui, gente, eu estou indo um tempo. Gastando dinheiro. Mas é um vai e vem restaurante. Minha nossa, não dá para fazer tudo uma vez? Oxe. O que é a Carla não veio, né? Despedida de solteira. Superar demores sobre casamento com a minha ex. Aê, gente. Finalmente a gente vai casar agora. Não vai ter festa. Não vai ter cerimônia. Porque eu só não aguento mais esperar mesmo. A gente está a, sei lá, mil vídeos tentando... Parecia a Carla. A gente está a mil vídeos tentando fazer esse casal acontecer. Então, a gente vai simplesmente casar aqui mesmo. Tá? Espero que vocês gostem. Vamos para a cinemática bonitinha. Cadê? Cadê elas casando? Ah! Aqui! Ai, é tão bonito, né? Ai, gente. Tornar jogável, finalmente, galera. A gente tem mais um sim jogável. Jogável. Opa! Aê, galera. A gente tem mais um sim jogável agora. E vocês também deram... Opa, tem um gasto. Um gasto. Vocês também falaram para mim que era para eu ignorar a missão e desbloquear tudo que dava para desbloquear. Clica em criar um sim. Eu cliquei sem querer, gente. Eu cliquei sem... Será que criou agora? Tem como excluir? Ai, meu Jesus. Eu estou nervosa. Não! E agora? Tem como eu cancelar? Gente, eu criei um sim por acidente. Tá, estou reiniciando o aplicativo. Vamos ver se sumiu aqui. Se perdeu. Enfim, porque eu não quero criar um sim por acidente sem querer. Não! Tá, eu vou excluir ele. Vou matar. Sei lá. Sei lá. Ai, cara, que raiva. Vamos agora. Como é que exclui? Tem que matar? Alguém me ajuda. Gente, eu criei um sim sem querer. Alguém me ajuda. Me falem que eu posso fazer com esse sim, porque além de tudo ele é feio. Ai, gente. Eu fiz caquinha. Tá. Agora, quem vai ficar grávida vai ser a Carla. Tá? Ela que vai ter um filho. Chutei o ring light. O Léo, ele é adotado, não é? Eu não me lembro. Au! Vou clicar no ter um bebê e depois a gente vai adotar, porque... Pronto. Ter um bebê com Jamie. Parabéns! É um menino. Mais um menino, gente. Vamos dar um nome. É Carlos, né? Gustavo. Falso. Vitor. Vamos ver o nome das pessoas que comentaram. Primeira pessoa foi Barry. Gabi. Crícia. Davi. Davi. Eu vou colocar de Davi. Em homenagem à pessoa que deixou o comentário pedindo pra eu casar com a Carla. Pronto. Vocês agora não tem... Vocês adoram ter um milhão de criança, né? Pois estão satisfeitos? Agora tem um milhão de criança mesmo? Au! Que fofinho. Sou muito. Nossa, muita coisa aconteceu hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Caramba, a gente se casou. A gente criou um sim sem querer que vai ficar lá. Depois a gente mata ele quando der. E a gente teve mais um filho. Todo mundo no mesmo vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu sei que fazia tempo que eu não tinha vídeo. Então eu fiz um vídeo bem recheado de coisas pra vocês estarem felizes. Se você gostou, deixa seu like. Se você apareceu nesse vídeo, deixa seu like. Seu comentário também. E não se esquece de se inscrever. Tchau!